Eu vou te entregar uma revelação, que se eu pudesse evitar, eu não entregaria, mas eu preciso te alertar acerca de uma mulher que tem enganado muita gente. Muitos têm sido enganados por pessoas que se apresentam de uma forma e, no final, não são metade do que se apresentam para você. Você precisa entender que pessoas que estão perto de você, nem todas querem o seu bem. E tem uma mulher específica que anda se apresentando como tal, até falando o bem, mostrando boas intenções e acaba se aproximando, entrando de alguma forma na sua vida e, às vezes, até na sua casa. E você precisa tomar cuidado, porque nem todos que estão perto são de Deus para a sua vida. Tem pessoas que, se entrarem dentro da sua casa, destroem tudo com um sentimento chamado inveja. A inveja é tão letal que, além de entrar no corpo daquele que é vítima desse sentimento imundo, ela consegue penetrar os ossos e apodrecê-los, se você não tomar um antídoto, um remédio antes. Se você não tiver um escudo, uma proteção antes, e alguém próximo, que você talvez ainda não saiba, mas será revelado, tem tido inveja de você e da sua vida. De alguma forma, tenta o inimigo, através dessa mulher, através dessa pessoa, se aproximar para poder roubar o que você tem de melhor, o teu sossego e a tua paz. E para você saber que é o Senhor que fala contigo nesse vídeo, Ele me revela que alguém entrou recentemente dentro da sua casa. Alguém se aproximou recentemente e começou a fazer parte da sua vida. E depois disso, você começou a sentir alguma coisa estranha. Parece que o ambiente pesou. Parece que o clima mudou. Porque você vai ver que não é tão amiga assim como se apresenta essa mulher específica. Deus está alertando você aqui sobre uma pessoa, que de alguma forma já faz parte da sua vida, ainda que por uma conversa pelo WhatsApp. Cuidado com quem você faz chamada de vídeo, permitindo ver o ambiente que você está, a sua intimidade do seu lado, do seu quarto. Cuidado. Porque tem pessoas que se apresentam de forma bela, mas no fim são sepulcros caiados, como Jesus falou. bonito por fora, mas podre por dentro. E esse tipo de pessoa, estando na sua vida, continuando na sua vida, trava tudo e te aprisiona. Bloqueia e cerceia até as bênçãos de Deus Pai. E eu falo de alguém aqui que às vezes até se apresenta como um anjo, mas não é um anjo de luz do Senhor. Você tem que tomar muito cuidado e muita cautela, porque não é que faz uma oração, que profetiza, que ora, que tem dons, que é salvo e que vai te agregar. Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 21, naquele dia, até os que tem dons, que profetizam e expulsam demônios, não serão conhecidos por ele. E ele diz, Apartai-vos de mim, vós, que praticais iniquidades, que é a pior classe de pecado que temos. É o grau mais intenso que é repudiado por Deus. O grau mais intenso de nojeira. E eu sei, para você saber quem é, que alguém se apresentou recentemente, chegou, te abraçou, olhou e no olhar você percebeu algo estranho. No jeito, você sentiu algo diferente. Você tem que tomar cuidado, porque no momento de mais carência, Deus pode enviar alguém até pelas redes sociais, pelo YouTube, ou pelo Instagram, pelo Facebook, para poder te consolar, falando coisas que você quer ouvir, mas não é Deus que está usando a pessoa. Cuidado. Com mulher, com homem, com pessoas que não podem lançar esse alimento porque é tóxico, porque é venenoso. Eu estou lhe alertando, por quê? Porque é fácil você entender e não cair nessa emboscada. Porque quando alguém é de Deus, você sente paz, primeiramente. E traz um alimento da palavra de Deus. Te traz sossego, te traz harmonia. Deus geralmente não fala o que você quer ouvir, o que eu quero ouvir. Ele fala o que a gente precisa, porque precisar é diferente de querer ter. Mas ele realiza sonhos. E para que esse sonho possa, e ele me toma aqui nesse momento para te dizer, para que esse sonho possa acontecer, ele vai ter que tirar alguém. Alguns. E uma mulher específica que não é tão amigo assim. Não é tão amigo assim. Olha, ela pode ser uma boa pessoa, mas talvez não seja para você. E você tem que aceitar perder, porque às vezes não é uma perda, é um grande livramento do Senhor. Ninguém quer perder, mas no momento a gente não entende. Depois a gente compreende. E talvez esteja faltando um pouco mais de compreensão para você nesse momento, porque Deus me usa para te falar, vou fazer o que é melhor, porque um dia você disse assim na oração, mas livrai de todo o mal. Amém. Eu tenho certeza que em algum momento você fez essa oração, e essa oração não foi em vão. Ele tirou aquele homem, ele tirou aquela mulher, e ele ainda vai tirar pessoas que te prejudicam. Ele vai tirar pessoas que te causam mal, que te causam dano. Ei, filha. Lembra quando Jesus sentiu a presença de Deus? A pomba desceu sobre ele, a pomba do Espírito Santo. Trouxe certeza, num momento de dificuldade, trouxe certeza que ele estava num caminho certo, mas ele não podia caminhar com certas pessoas naquele momento. E vai acontecer isso. Porque se você insistir em caminhar com certas pessoas, você não caminha, você trava. E se você sente a sua vida travada, é um sinal de que alguém está bloqueando você, prendendo você, cerceando você, de ser livre, decolar e voar. Lembra do laço do passarinheiro, do salmo mais famoso, posso chamá-lo assim, o salmo 91? O que é o laço do passarinheiro? é aquele homem, é aquela pessoa, e às vezes até uma mulher, que lança uma corda no teu pescoço, no teu corpo, para impedir você de se locomover. E pássaro faz o quê? Canta e voa. Lembra quando você adorava com intensidade, quando você cantava, e alguém até tentou cercear esse direito? Impedi-la de fazer tal feito incrível e maravilhoso para o Senhor, o adorando na beleza de tua santidade? Esse laço do passarinheiro vai ser quebrado, então você não pode chorar por quem foi, e nem por quem está indo embora, mas tu tem que abrir um sorriso por aquele que Deus está enviando para você. Aleluia! Você não veio nesse vídeo à toa, você não está aqui por obra do acaso. Deus trouxe você aqui para tratar no seu coração. Eu sei que solidão não faz parte do seu dicionário, mas às vezes você enfrenta esse momento. Solidão também é livramento, também é cuidado, também é ensinamento. Ei, minha filha, deixa o like nesse vídeo, se você não chegou nesse canal à toa, se inscreva nesse canal, minhas orações vão te alcançar. O pastor Rodrigo Arguelles vai abençoar e orar por você constantemente, é só você estar aqui inscrito no canal, é gratuito. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa receber essa mensagem de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui não tem religioso, nós somos cristãos. Não dependemos de placa de igreja para sermos salvos, dependemos é do Senhor Jesus Cristo. E você sabe disso. Então compartilha com aquela amiga que está sozinha, que está enfrentando uma luta no casamento, que está buscando por alguém e que precisa abrir os olhos com certas pessoas que se dizem amiga, mas não são. E eu vou falar algo que vai mexer contigo agora, porque o Senhor me revelou alguém próximo, que trai, que tenta de alguma forma prejudicar e às vezes acha que está fazendo até o bem. Jesus passou por isso. E Deus testifica na palavra. Jesus falou por isso. Passou por isso. Jesus passou por isso quando teve que conviver com o Tomé, sabia que ele era o traidor, que ele era mesquinho, que ele estava de olho no que ele tinha, no que entrava, e não no que ele era. Ele não aguentou a pressão. Ele acabou tirando a própria vida. Mas ele me fala aqui para alertar você. Cuidado. Porque certas amigas podem ser cobras, venenosas e até víboras perigosas. Cuidado que certas pessoas, alguns homens, um em específico, um homem em específico, não vem para agregar. Vem para usar. E você não é objeto para uso. Você é filha do rei para ser honrada. Você é filho de Deus para receber o melhor dele e ser abençoado. Oh, filha. Ele me toma aqui para falar com você de uma forma diferente nesse momento. Seu coração é lindo. Seu jeito é incrível. Você tem uma marca e é uma marca da promessa. Você tem uma luz que reflete, que reverbera, que traz paz. Você chega no ambiente e você tempera, você equilibra, você dá sabor, você dá o gosto. É por isso que algumas pessoas não gostam e tentam dizer que gostam, mas na verdade te toleram. porque quem gosta de você não te inveja. Saiba diferenciar quem gosta de você e quem tolera você. Oh, Jesus do céu, preciso falar isso. Só que você vai entender coisas que você não entendia. porque você vai receber algo divino agora, você vai ter uma essência, um dom. O dom é um poder extraordinário dado por Deus para cumprir propósitos, missões, realizar feitos incríveis. e esse dom vai fazer você olhar no olho de algumas pessoas sem julgar, somente amando, mas você vai perceber a real intenção porque tu vai entender no mundo espiritual o que ocorre, o que acontece. Ei, Jesus, Deus está cuidando de você, está livrando você de mulher invejosa, de homem perigoso, de pessoas maldosas, então às vezes o melhor remédio é um tempo a sós para refletir, esperar o melhor de Deus chegar. E ele vai chegar. E não vai ter pessoas que mesmo se unindo vão impedir você de ter o melhor de Deus. Quando Deus nos propõe uma campanha como essa, nos aproximando dele, é porque algo intenso começa a acontecer primeiro de dentro para fora. Porque você sabe que se entrasse numa relação, numa comunhão, num ambiente, com as feridas que aquele monstro fez, você não evoluía, não iria evoluir, melhor dizendo, como deveria. eu sei que alguns não te entendem, e às vezes até poucos, poucos entendem você, eu sei, eu preciso falar assim, mas não é porque você está em desacordo com o que eles querem, é porque você é diferente. Você não tem que entrar em acordo na roda dos escarnecedores, daqueles que brincam e zombam a Deus e serão julgados e sentenciados pelo Deus Pai. Você tem que abrir um sorriso e saber que às vezes um tempo a sós com Deus é a melhor coisa. Filha, essa unção que desce é tão forte que você vai ver que algumas pessoas não vão te procurar mais. Em específico, uma mulher que não quer o seu bem. Em específico, um homem que só quer te usar. algo vai acontecer e é um sobrenatural de Deus. Ô meu Pai, que unção linda, glória a Deus. É um sobrenatural de Deus que vai impedir você de passar por uma fase ruim porque esse vídeo não chegou por acaso. Sim, essa live, esse vídeo, essa palavra poderosa, profética não chegou à toa. Deus vai tocar no teu coração até pra você filtrar melhor quem você ouve, quem se apresenta como de Deus. Porque até Jesus falou, voltando em Mateus 7, 21, Ei, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque quem pratica iniquidade não é conhecido por Deus. Pode ser conhecido pelos homens, mas por Deus não. E a pergunta é, você conhece Jesus? Eu sei que você conhece, isso também podemos chamar de fé, mas a nossa luta maior é pra saber se Ele nos conhece. E a única coisa que impede Ele de nos conhecer são as iniquidades. Que eu posso chamá-la de o grau máximo de um pecado, de um erro. Porque tem níveis de pecado, sim. Aqueles que são mais graves, gravíssimos, no final, tudo acaba sendo um pecado, transgredir contra a lei, contra a vontade do Senhor. Se fazer conhecida por Deus, esse deve ser um desejo, uma vontade. E pra isso, você vai ter que abrir mãos de pessoas, de alguns amigos. porque se não, Jesus pode abrir mão de quem pratica iniquidade. Esse vídeo é um alerta pra te dizer, reveja seus contatos aí no WhatsApp e veja se já não passou da hora de você bloquear alguém. porque se algumas pessoas em especificão voltar pra sua vida é tragédia, é tristeza, é choro. Quando Pedro foi preso, ele refletiu, ele pensou, e eu creio que na cabeça dele deve ter passado. será que eu vim aqui à toa? Ele convivia com os judeus que não gostavam dele. E se você não sabe, foram os judeus, os patrícios, os irmãos dele que o invejavam muito, que aplaudiram Herodes quando Herodes mandou trancá-lo numa cadeia sombria. E na noite em que ele seria julgado, no dia em que ele seria julgado, numa noite anterior, Deus enviou um anjo pra dar um basta naquela situação de dor e de tristeza. Ei, eu tô profetizando agora em nome de Jesus. o Senhor vai mandar um anjo que tem a força de mais de cem mil pessoas. Eu já expliquei sobre isso, tá no livro de Reis. Um único anjo muito poderoso chegou pra livrar ele do cárcere. Deus vai livrar você desse cárcere. Aquelas pessoas que estavam com Pedro na prisão não podiam mais fazer parte da vida dele. Porque se você tiver pessoas que tem a vida trancada do seu lado, você nunca vai prosperar e sair do lugar. Então, alguns vão ter que ficar pra trás. Algumas vão ter que deixar de fazer parte do seu ciclo de amizade, de comunhão. Ei! Eu relutei pra fazer isso, eu não sei o que que eu falo agora. O senhor tá me falando. Ele falou, calma, Rodrigo, eu vou te explicar porque enquanto eu orava, enquanto eu buscava, Deus mandava te alertar. Cuidado com uma mulher. cuidado com um homem que às vezes se apresentam até como cristão, como de Deus, mas na verdade não são. Ô, meu Deus! Cuidado! Porque é pelos frutos que se consegue conhecer uma árvore. Repito, são pelos frutos que se consegue conhecer alguém. Ei, escuta o seu pastor. o carinho de Deus é tão grande por você que ele te traz aqui e faz o seu coração se abrir pra você entender o melhor dele está chegando. E pro melhor dele chegar, deixa o pior ir embora. Porque você não precisa se humilhar pra alguém que quis sair da tua vida e não quer mais voltar. Você não precisa mandar mensagem, você não precisa ligar. Ô, Jesus! É forte! É forte! Ei, escuta! Tem algo acontecendo aí dentro. É, do seu coração tem algo acontecendo. Algo muito bom. Muito bom, tá? Dá um sorriso assim, ó. Isso! Algo muito bom que vai fazer você ser uma mulher mais feliz. Uma mulher mais realizada. Alegre. Um homem inteligente. Deus tem preparado pra você uma pessoa que vem pra completá-la e pra amá-la de verdade. E se não sair essa mulher invejosa, você acaba não tendo acesso a essa porta do amor. A essa porta sentimental que traz uma presença de um homem que vai chegar pra te amar. Deus tem trabalhado nele, tá? E também tem trabalhado em você. E Pedro, quando tava pra ser julgado, filha, o anjo foi lá e libertou ele. pode ir preparando que hoje você sai dessas prisões que te assombram, que te causam medo, que impedem você de prosperar, de viver o melhor. você sabe que ele me usa pra falar contigo. Então escreva nos comentários, essa linda palavra é de Deus pra minha vida. Coloque sete vezes. Essa linda palavra é de Deus pra minha vida. Porque ele só quer o seu bem. Ele não puniu você com tudo isso que aconteceu. Ele não castigou você por causa dos teus erros. Ele corrigiu você. Porque tu sabe que agindo de forma como você tava agindo antes poderia dar errado e poderia te afastar do caminho da verdade, do caminho da salvação. Muitos caminhos nesse mundo nos levam à perdição se não convergirmos, se não converter ou seja, mudar a rota. Há caminhos que para o homem parecem ser bons. Salomão falou isso duas vezes. Provérbios 16, 25 e provérbios 14, 12. Duas vezes. Atenção redobrada no que eu vou te falar agora. Há caminhos que para o homem parecem ser bons. Por quê? Porque é bonito, porque é gostoso, é prazeroso, mas o prazer do momento nos salva. E esses caminhos aparecem para quem está caminhando, avançando. Só que o rei Salomão falou esses caminhos que parecem ser bons que são caminhos do homem, no final nos conduzem à morte, perdas e destruições. Agora os caminhos de Deus te levam ao realizar da promessa, te levam à possibilidade de você se tornar mais que vencedora, porque vencedor é pouco, você é mais que vencedora. E te apresenta a verdade, porque tudo nesse mundo, e isso é bom pra mim, pra você, tudo nesse mundo feito na vontade de Deus nos leva ao caminho perfeito. E chegar no final do caminho perfeito é alcançar a salvação. Filha, escuta o que o seu pastor vai falar. Pedro viu uma experiência dentro da cadeia. Um anjo visitou ele. Um anjo tocou no ombro dele. Um anjo mandou ele levantar e mandou levantar rápido. Você não pode ficar prostrada por causa de um relacionamento que não deu certo, por causa de um casamento que acabou. Você não pode ficar prostrada. Vai voltar pra aquele homem por quê? Se já separou, se já houve divórcio, se ainda nem casou e ele só tinha sentimentos ruins, como traição, agressão, palavras chulas, palavras que diminuíam você, tu vai voltar. Mas bastou e me largou? Não, foi Deus que te livrou. E você sabe que em um momento específico foi o Senhor que te deu força pra você se erguer e o anjo manda te dizer e eu vou te dizer o que o anjo disse a Pedro e o anjo aqui vai te dizer porque o pastor é o anjo da igreja. Levanta-se depressa, erga sua cabeça, reage, você é especial mesmo, você é querida, você tem uma marca é diferente e tem alguém separado pra você, sim, tem alguém pra você, tá? Ah, mas pastor, eu sou muito fofinho, então começa a comer menos, pastor, eu sou muito magrinho, então começa a comer mais, não coloque limites na sua fé, porque sempre tem alguém buscando por um relacionamento abençoado por Deus e eu falei assim porque se você não se agrada com o teu jeito, você tem que se esforçar pra ser um jeito diferente, é, mas isso não é empecilho, o que era empecilho vai cair por terra, que é a mulher invejosa, venenosa, que é o homem abusador, aquele que promove relações abusivas, isso tá cancelado da sua vida, em nome de Jesus, você crê nessa profecia, fala, você crê nessa profecia, fala, ou, compartilha essa live, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, coloca, copia nessa setinha aqui o link da live e coloca nos stories do seu WhatsApp, nos stories do seu Facebook, coloca, envia nos grupos, pode ser no grupo da família, porque tem pessoas, inclusive da sua família, que tem algumas amizades que não estão fazendo bem, e eu sei que alguém aqui já até falou, já até avisou, mas essa live é a resposta de alguém que orou, de alguém que estranhou, e você não conseguiu falar porque eu vou ser de perto, então deixa alguém de longe falar por você nesse momento, porque quando esse vídeo chegar lá no grupo da família, no grupo de oração, nos status do Zap, do Face, do Instagram, vai ser Deus tocando o coração te dizendo, cuidado com essa pessoa, cuidado com essa mulher, porque não é que prega bem, fala bem, ei, se veste bem, que vai fazer bem pra você, sabe por quê? porque se conhece pelos frutos, a árvore se conhece pelos frutos, e eu já expliquei, que no mundo espiritual podemos dizer que somos como árvores, como árvores plantados junto ao ribeiro, ele não está falando de árvores, ele está falando de ser humano, ei, quando Jesus abriu os olhos do cego, quando tocou pela primeira vez, ele viu árvores andando, ei, árvore anda, ele estava vendo o mundo espiritual, aí Jesus coloca a visão nele de novo e ele enxerga homens, pessoas, porque no primeiro toque Jesus fez o cego enxergar o mundo espiritual, para no segundo toque Jesus fez ele enxergar esse mundo físico, pela ordem espiritual, mundo secular, mundo físico, quando a sua visão vem de cima, você anda na frente, embaixo, tudo que é ligado na terra será ligado no céu, mas tudo que é desligado na terra se desliga lá no céu também, desliga essa relação tóxica com essa pessoa, desliga essa relação consumidora com esse homem que só te consome, que só quer, parece que usar, mas não ama, dá tempo de você fazer isso antes de casar, sabe qual é o problema? é que alguém aqui e uma mulher por ser muito carente acaba aceitando porcarias, micharia, esmola, Deus tem um banquete e você vai aceitar a porcaria? você consegue entender agora? se Deus tem um banquete e se o banquete dele está chegando, não deixa a carência falar mais alto, não deixa a carência falar mais alto, sabe por quê? porque você tem força para sair dessa, eu sei que você tem medo de errar de novo, mas você tem que arriscar, você tem que arriscar, você tem que tentar, e tem um pastor orando por você, você sabe que esse pastor aqui ora por você, mas só minha oração sem sua ação não tem efeito, porque enquanto eu oro aqui para Deus te encorajar, para Deus te dar sabedoria, para Deus fazer você reagir, você tem que dar um passo de fé, e o primeiro passo de fé que eu te aconselho é entrar nessa campanha, portas vão se abrir, oportunidades vão chegar, você vai se sentir mais leve, solta, livre para voar, para decolar, não vai ter laço do passar em ele e ele vai te livrar de todo o mal, amém ou não amém? amém ou não amém? Tem uma unção diferente descendo hoje, esse canal aqui do pastor Rodrigo Arguelles tem abençoado vidas, mas Deus não abençoa quem não quer, eu sei que você quer, e às vezes por ter passado uma experiência traumática, negativa, com um líder religioso e uma igreja, ou católica, ou evangélica, em algum lugar, não importa, aqui, seja você católica, espírita, evangélica, judia, ateu, o pastor vai te amar, e essa palavra, e hoje o espelho é Atos 12, que nós estamos nos espelhando, essa palavra de Deus, é que vai te dar tudo o que você quer, orientação, direção, paz, sossego, cura, o homem vai errar, o homem vai falhar, mas Deus não, e às vezes, filha, para abrir os nossos olhos, e nos livrar do mal, Deus permite certas ocasiões, não tão legais, estou falando assim para você entender, não tão prazerosas, a dor ensina, a enfermidade leva à reflexão, as perdas, faz com que nós possamos valorizar mais, a vida, e Deus, você é uma pessoa incrível, você tem uma essência única, e algumas pessoas não vão enxergar dessa forma, mas eu enxergo, eu vejo você, como uma bênção do Senhor, é por isso que você tem, que fechar a porta do teu coração, para quem só quer te usar, para quem só quer te sugar, para quem só te procura, quando precisa, isso não é relacionamento, um relacionamento de verdade, é bem diferente, Pedro, quando foi preso, as pessoas que se relacionavam com ele, sabendo daquele momento fatídico da vida dele, estavam em oração, o sacerdote dele, o líder espiritual dele, organizou na casa de Maria, onde a empregada Rod estava também orando, está tudo no texto, ele organizou ali o momento de oração, para que ele pudesse ser livre da prisão, tudo na casa de Maria, oh meu Deus do céu, isso, irmão de João Marcos, mas esse episódio, mãe de João Marcos, retrata, sabe o que? Um pouco da nossa vida, porque sempre tem alguém, parece que acima, com poderes que não temos, que se acham até, alguns se acham até deuses, eu sei, mas não são, eu me refiro a esses que estão por cima, e por isso abusam, extrapolam do seu poder, e acabam ferindo, prendendo e machucando, Pedro foi preso, estava machucado, mas o pior machucado dele, não era no corpo, era no coração, e a prova cabal disso é, que ele deixou a capa no chão, e o anjo falou para ele, olha, conjectura para você entender bem, eu só te livro dessa prisão, se você botar essa capa de volta, porque talvez na cabeça de Pedro, deveria ter passado, quem sabe, manchou meu ministério, ser preso, essa prisão, que foi injusta, porque ele era uma vítima, essa prisão, acabou com a minha história, com o meu legado, não, aquela prisão, fez o nome dele, ser mais conhecido ainda, que o homem, que supera injustiças, venceu na vida, e você vai superar, cada injustiça, que fizeram com você, e você vai ter um relacionamento, um casamento feliz, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, de um homem, que vai te amar, e você filho, de uma esposa, que vai te amar, o marido, vai te amar, minha filha, mas esse teu jeitão aí, olha, você tem que dar uma, modelada, modelada, Deus tem que reformar alguém aqui, reformular, porque senão, você acaba cometendo, os erros, que um dia, você cometeu, Pedro pegou a capa, porque ele só podia sair daquela prisão, depois que ele resgatasse a identidade dele, porque ele entendeu, essa prisão não me definiu, pelo contrário, eu resisti a ela, e eu me reconstruí, depois desse golpe injusto, se reconstrua, deixa Deus te reedificar, te colocar de pé novamente, com essa unção sobre você, a unção, tem peso, mas não traz um peso de cansaço, traz um peso de responsabilidade, e Pedro sabia, que saindo dali, ele ia ter mais responsabilidades, e ele sai correndo, e o incrível, é que as portas estavam fechadas, quatro grupos de soldado, tendo quatro soldados em cada grupo, então parece que tem quatro portas fechadas, na frente dele, não é? Só que o anjo manda ele correr, correr como se as portas não estavam abertas, porque só quando você, anda na direção da promessa, do sonho, é que eles começam a acontecer, mas vai ter um momento, que você vai ter que correr, você e o anjo só, por isso que Deus às vezes tira a mulher, que não é para estar, homens que não deveriam estar, para você apertar o passo, em vez de andar em direção a porta, correr em direção a ela, porque tem pessoas que estão buscando pelo mesmo que você busca, e vai ter ocasiões que você vai ter que ser ágil, e que você vai ter que ser rápida, porque não pode mais perder tempo, ele corre, está no texto sagrado, quando eles correm, passam por uma rua, tal, o anjo some, aí Pedro compreende tudo, que parecia ser incompreensível, aleluia, você vai começar a compreender muitas coisas, que você não compreendia antes, e você vai levantar a mão para o céu, e vai dizer, graças a Deus, que ele me ajudou, graças a Deus, que ele tirou essa mulher da minha vida, graças a Deus, que ele tirou esse homem da minha vida, graças a Deus, que essa amizade não deu certo, graças a Deus, que essa comunhão acabou, graças a Deus, que eu estou mais próxima do Senhor, ei, meu Deus do céu, pega, ei, Deus está falando aqui, Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e ali tinha muitas pessoas reunidas, orando por ele, esses eram verdadeiros amigos de Pedro, aqueles que oram por você, aquele que ora por você, é amigo, que é o seu bem, e mesmo estando você em alguma prisão, física ou espiritual, ou até em ambos, o poder da oração, traz a justiça de Deus para a sua vida, e essa justiça vai te alcançar aí, entra nessa campanha, participa, faça com que essas portas, caem por terra, porque quando Pedro corre, junto com o anjo, as portas vão se abrindo, vão caindo por terra, e sabe o que é mais incrível, eles não tinham a chave, mas eles tinham a unção, e a unção despedaça o jugo, quebra as barreiras, aquela unção, aquela força, aquela luz, colocou por terra, todo aquele impedimento sombrio, e assim será na sua vida, vai cair por terra, e você vai ver a porta do amor, que é a porta da família, se abrindo, primeiro lugar que Pedro vai, buscar pela família, pelos amigos, verdadeiros, que eram poucos, e Jesus, e qual foi a outra porta, a porta da prosperidade, qual foi a outra porta, a porta da saúde, física, e também saúde emocional, e a outra foi a porta da fé, porque isso virou testemunho, testemunho na boca dele, e não motivo de humilhação, tudo que você passou, viveu, enfrentou, vai virar testemunho na sua boca, e não motivo de humilhação, assim será, em nome do Pai, do Filho, e do Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, você recebe e crê? Então escreve, essa profecia, é para a minha vida, escreva sete vezes, e eu vou orar, e abençoar você aqui, meu Deus, que palavra forte, coloca aqui, que palavra forte, que palavra profunda, pode escrever, porque é Ele que está dando, não tem caderno aqui, nem nada não, filha, não tem não, nada que não, não, Deus está dando, está usando, glória a Deus, eu quero orar por você, você deixa, já registra seu pedido de oração aqui, obrigado Pai, por essa unção incrível, oh Deus, como eu sou grato a Ti, por colocar na minha mente, em nosso coração, a Tua palavra, poderosa, eficaz, receba minha gratidão, pelas revelações, visões, por essa palavra, profética, oh meu Pai, por me inspirar, profetizar, eu sou grato eternamente, eu te peço licença agora Pai, para te apresentar essa ovelha, essa irmã, e esse irmão, que está orando comigo aqui, essa pessoa tão preciosa, que talvez nem me conheça, mas, acreditou no que o Senhor falou aqui, e entrou nessa campanha, diga, eu estou nessa campanha, escreva, eu estou nessa campanha, campanha de amor, campanha de fé, campanha que vai abrir portas, inclusive a porta de um coração, para você, no nome de Jesus, alcance essa mulher dando paz, alcança esse homem, dando força, inteligência, alcance essa ovelha, meu Pai, e que as portas, as quatro portas, que regem, a nossa vida, sejam abertas, abertas sim, que você tenha um casamento feliz, tenha uma pessoa verdadeiramente, que te ama, que você prospere, multiplique, que viva porções dobradas, e que até as portas mais impulsíveis, rotuladas e julgadas por alguém, comecem a ser possíveis, e se abrirem na tua vida, oh Jesus, que a porta da saúde, que você tenha saúde, no teu corpo, no seu emocional, no seu psicológico, na tua alma, que você receba saúde, em nome de Jesus, oh Pai, que esse azeite aqui, faça diferença nessa vida, dessa ovelha que está orando, que a arca da aliança, seja tocada, e o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada nome que lá está, que ali está, em nome de Jesus, que cada irmão, que ora comigo, cada irmão, receba essa unção, esse azeite está tão cheiroso, um cheiro forte, filha, é um azeite consagrado, é fogo, é proteção, é poder, é unção, que a porta da fé aumente, abra, e você tenha mais fé do que tem hoje, para poder resistir, vencer problemas, adversidades e pessoas, Deus vai te dar saúde, oportunidades, e você vai ter um relacionamento feliz, e vejo casamentos, sendo tocados e abençoados, em nome do Pai, do Filho, e do Santo Espírito de Deus, obrigado Pai, por usar o seu servo, por falar conosco, em nome de Jesus, escreva assim, eu recibo, em nome de Jesus, coloque, eu recibo, em nome de Jesus, você vai pegar agora, a água consagrada, que nós consagramos, na última live, e você vai beber, com fé, beba essa água, pode beber o copo todo, isso, aleluia, oh Jesus, obrigado Pai, eu vou entregar a última revelação, e vou encerrar, essa live tão abençoada, tem sido diferente, cada dia, nós temos uma rotina espiritual, fazemos campanhas, todos os meses, mas Deus, está sempre mudando, está sempre renovando, você vê isso? ouve, minha filha, Isaías 56, 7, escreva com fé, Isaías 56, 7, assim está escrito, Esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria, em minha casa de oração, seus holocaustos, e demais sacrifícios, serão aceitos, em meu altar, pois a minha casa, será chamada, casa de oração, para todos os povos, a oferta, é colocada no altar, e aceita pelo próprio Deus, pois quem oferta, tem comunhão com ele, a oferta, ela tem um poder, de trazer algo, para você, que apenas uma oração, e até um jejum, não trouxe, se você não sabe, fique sabendo, a oferta, tem o poder, de fazer uma pequena semente, virar uma grande árvore, com vastos frutos, saborosos, lindos, a oferta, quando ela sai da mão, do dono dela, ela volta, transformada, porque tudo que você joga na terra, passa por uma mutação, uma transformação, e se você quer ver algo crescendo, lança, nessa campanha, e você prosperará, naquilo que você busca, almeja e deseja, se quer um relacionamento, de Deus próspero, e que essa porta do amor, se abra, se você quer, planta essa semente, faça esse voto, e saiba, que você poderá ter acesso sim, alguém vai chegar, se apresentando, para você dizer sim, ou espere, ou quem sabe, ou não, você não precisa correr atrás, você está plantando, e os frutos voltam, para a sua mão, porque você é o dono, da semente, que coisa forte demais, linda essa mensagem, pastor, eu quero plantar, esse voto, da campanha, das quatro portas, porta do amor, porta da fé, porta da saúde, porta da prosperidade, filha, você sendo próspera, você acaba atraindo a atenção, de pessoas, que não olhavam para você, isso é uma verdade, e tem pessoas, que vão passar, até olhando, passar a olhar, de forma diferente, até aqueles, que nem olhavam, mas aí, você vai filtrar, você prosperando, seu ciclo, de amizade muda, porque você precisa, andar com pessoas, que no mínimo estão, no mínimo estão, do seu lado, no seu nível, porque alguém, que está lá atrás, e às vezes, você tenta ajudar, para chegar perto, não quer ajudar, empaca, trava, continua caminhando, continua galgando, continua marchando, a cadência da marcha, é para frente, foca no que você quer, semeie, eu tenho certeza, que essa semente, vai fazer você, prosperar, essas quatro portas, vão se abrir, são as principais, da nossa vida, e outras portas, que já abriram, estão dependendo, dessas principais, serem abertas, porque às vezes, tem pessoas, que chegam, e prendem você, impedindo você, de ter acesso a elas, chega de relacionamento, abusivo, chega de relacionamentos, tóxicos, chega de viver, dependendo de alguém, você vai fazer a diferença, nesse lugar, pastor, eu quero plantar, essa semente, pastor, eu quero fazer, esse voto, pastor, eu quero fazer, essa oferta, sugerida, no valor de 100 reais, pastor, qual é, o pix da luz, para as nações, está aqui embaixo, no youtube, o pix, e no facebook, está aqui em cima, você vai ver, o pix, NPJ, ou o pix celular, preferencialmente, eu peço, que seja pelo pix, e cada nome, que chegar, cada voto, eu vou colocar aqui, e você vai, no azeite consagrado, e você vai enviar, um outro nome, que você sentir no coração, você vai me enviar, além do seu, você vai deixar, seu whatsapp, pastor, vou, vou deixar, meu whatsapp, está bem aqui em cima, em azul, nesse link, no youtube, e na descrição, do vídeo também, no facebook, você vai ver, o pix celular, que é o meu whatsapp também, isso, é o do pastor, Rodrigo Arguelles, só eu e minha esposa, respondemos, não tem pix, pastor, quais são os bancos, você pode fazer, pela caixa econômica, federal, ou pela lotérica, pelo banco do brasil, o banco itaú, ou banco bradesco, quando tiver o comprovante, do depósito, ou da transferência, envia para o meu whatsapp, escreva o seu nome completo, no whatsapp, lá para mim, na mensagem, o nome da outra pessoa, que se sentir no coração, o amado, alguém que você está orando, ou o futuro esposo, ou a futura esposa, ou para um, algo específico, é o que você sentir no coração, no peito, isso, e quando você enviar o voto, você vai escrever assim, quatro portas, isso, quatro portas, que elas vão se abrir, em nome de Jesus, isso é fé, nós precisamos, não só ter a fé, mas exercer a fé, e uma semente, prova isso, comprova isso tudo, é um direito, que a bíblia sagrada, nos dá de crer, e eu creio, e você, pastor, não tem essa condição, não faz, não fica triste por isso, pastor, eu tenho a condição, então, se você quer, e for com alegria no coração, faz, pastor, se eu tivesse, eu faria, você quer ter, você quer no poder da profecia, você queira, até terminar essa campanha, você vai ter esse, voto sugerido de cem reais, abra sua mão, em nome de Jesus, eu profetizo, que vai chegar mais do que esse voto sugerido, Deus vai abençoar você, a partir dessa palavra, Deus vai abençoar você, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, seu pastor te chama, tá, se você não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Arguelles, e todos os dias aqui no YouTube, estou às oito da manhã em ponto, nesse primeiro horário, às quatorze horas, uma profecia de um minuto, e à noite, a partir das vinte, essa campanha tem o poder de mudar a sua vida, você precisa crer, e exercer sua fé, e todos os nomes que estão chegando, eu estou separando para a oração da madrugada, e eu costumo orar três dias por algo que Deus deu, que foi a porta do amor, agora é a porta financeira, e já vamos passar para outra porta, que a saúde é a próxima e a porta da fé, eu vou orar por todos os nomes que já chegaram, e pelos que estão chegando, amém, deixa o like no vídeo, se ainda não deixou, se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, clica no sino, ative todas as notificações, e fala desse canal, para alguém, manda o link do vídeo, para alguém, o link do canal, pelo zap, no mensagem, isso, bota nos stories do whatsapp esse vídeo, compartilha aí com mais amigos, manda para sete amigas, esse vídeo de hoje foi tão diferente, foi tão especial, manda esse vídeo, você vai abençoar vidas, se não gostar, não manda mais, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com essa pessoa, e vai acabar te agradecendo, amém, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus, eu vou para o whatsapp agora, respondendo em minhas ovelhas, seu pastor te ama, e se você quiser ser dizimista, do nosso ministério, é só você enviar seu comprovante, escrever, pastor, a partir de hoje eu sou dizimista, eu vou estar orando por você, e pelos dizimistas, eu faço uma oração a mais, na madrugada, é algo meu com Deus, eu coloco seu nome na Arca da Aliança, amém, glória a Deus, e quando enviar o Santo Dízimo, escreva Arca da Aliança, Deus abençoe.